E aí pessoal, beleza? Mais um unboxing pra vocês aí. O pacotinho chegou aí com 13 dias, se não me engano. Não foi tarifado e nem tributado, né? Já vamos fazer a abertura dele aqui e ver se veio tudo certinho. Vamos ver o outro lado que tem coisas aí. Opa, pacoteira? Opa, peraí. Peraí, abre direito. Por isso que tinha... O ferrinho. Tinha um avão fora, verdade. Eu comprei três cores. Veio brinche? Nada, né? Não, mas... Nem nada. Ó, esse aqui, ó, não precisa rasgar aqui não, eu acho. Vamos ver se não precisa. Não precisa mesmo, só puxar assim, ó. Esses daqui são os ferrinhos. Olha, caramba, pesado. Vamos ver se tem alguma coisa na descrição aqui. Não tem nada não, falando de peso, tamanho, nada, né? Claro, tá em inglês. Não, tem o número. Abre tudo? Pode abrir, pode abrir. Bem bacana, saiu baratinho esses ferrinhos. Daqui pra mim, deixa eu ver se deu preço aqui, que eu anotei na frente. Ó, esse aqui saiu seis ferrinhos pra mim por R$25,00 e frete grátis, tá? Ó, esse aqui é o de seis centímetros. O bom do ajudante é isso. Olha, Brinei, e eu vou pesando. Ó, ele é 13 gramas, tá? 13 gramas esse ferrinho. O pessoal tá tendo bastante resultado com essa isca aqui. E dá pra vocês customizarem ela também, né? Uma isca sem rato, hein, ó. Ó, ela só vem, ela só vem assim. Você remessa, ela vem vibrando, né? Você tem três ajustes aqui, ó, nela, ó. Três ajustes, né? Dá outra cor aí. Ó. Olha que bacana. Também é seis centímetros, tudo dentro do tamanho. 13 gramas. No rasgo pacote que a gente vai usar, hein? Pra guardar. Vem assim? Não, o que veio danificado de volume, ó, 13 gramas. Os que não vieram, a gente põe na caixinha. Ó. Olha aí, ó. Bem bacana. Vou deixar o link na descrição pra vocês aí, tá? Ó. Essa isca aqui, ó, tava saindo, acho que era 4, 5 reais esse ferrinho aqui. E eu mandei o link, pessoal, já, imediatamente no Facebook e lá no canal, no WhatsApp do canal. Olha aí. Bem bacana. Todas elas com 13 gramas. As garatés também não são ruins, ó. Garaté até reforçado, tá vendo? Deve ser pelo menos uma 3X essa garaté aqui, viu? Mas quem é sem rasgo, tem barulho nenhum, né? Mas é bem eficaz aí na captura do stucunaré, traíra, piranha. Coloca o snap em um desses três furos aqui, ó. Conseguiu tirar todos? Vem o 6, certinho? Dois de cada cor? Uhum. Beleza. Aí, ó. Só colocar aqui pra vocês verem. Ó. Não tá afiado, né? Já enroscou aqui na minha... No pano aqui. Ó. Deveria ter comprado mais cores. Mas acabam não tendo condições. Aí, ficou assim mesmo. Ó. Bem bacana. Beleza, pessoal? Vou deixar o link na descrição pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho bem rapidinho mesmo. Nem vou colocar essa isca na água, porque ela vai direto pro fundo mesmo, não vai ter jeito. É ferro puro isso aqui, né? Tanto que o pessoal chama ela de ferrinho. A embalagem bem simplesinha. Hoje. É. Bem simplesinha. Isso aqui dá até pra deixar chegar ao fundo e dar uma spindocada pra ela só subir, só. E descer de novo. Se der pra capturar a curvina, vai ser bem bacana, né? Aqui eu falei a parte de customizar. Vocês compram aqueles... É papel... Esqueci o nome agora. É um papel que você compra na papelaria. E ali... Coloca aqui por cima aqui, ó. Aí muda o brilho da isca. Esqueci o nome. Na hora que eu lembrar, eu coloco na descrição pra vocês aí. Um papel metálico? É, como se fosse um papel metálico. Até aquele silver tape, que ele é metálico também. Aquelas fitas metálicas. Dá pra você colocar aqui e alterar a cor dela. Não vai gastar muito, não. E nessa amarela aqui, ó. Que ela quase não tem muito brilho, né? Então dá pra você colocar um... Uma fitinha nela aqui, ó. Bem brilhante. Pra ela fazer como se fosse uma linha lateral do peixe. Fica bacana. Dá pra alterar alguma coisinha. Mas é bem legal essas iscas aqui. Bem resistente também. Ó. Purosura do ferro. Ou espessura. Desgartei as reforçadas. Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Próximo vídeo aí. E muito obrigado por acompanhar o canal aí. Link na descrição. Falou! Falou! E aí E aí